Mas chegando em casa, vou falar pra vocês quanto que eu paguei em cada capinha, quanto que vai dar pra lucrar. Se valeu a pena, vim pra cá, mano. Essa correria aqui. E aí, tranquilo? Quem tá falando mais do Abeluziel? Se você não me conhece, tenho 20 anos, trabalho aqui em casa, só que eu não tô em casa. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Mano, tamo indo lá em São Paulo, buscar uns negócios lá, parando no lugar aqui pra pegar uma moeda. Também vou ver se eu pego alguma fita pra eu comer. Então, salve, Juninho. Opa! Ó o cara, ó o cara do dinheiro aí, ó. Esse aí é o cara do dinheiro. Esse aí é o fiel. Ó lá, o caixa tá até gritando pra ele. Quem vai passar por é o Abeluziel. Boa, sim, tô fazendo já. Ele tá bancando hoje. Vai comprar tudo pra mim. Vou querer aquele bolo ali, se pode comprar também. Amém. Pau, Brão, a coisa triste. Boa, boa. Moça, você veio um hamburguinho pra mim? Aí, ó, peguei aqui meu chocolate quente com hamburguinho. Ele tentou me copiar, só que pegou o negócio cru. Ô, o jeito que eu vou escrever o meu nome, mano. Ozeeu. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ozeeu é foda, mano. Ozeeu é o nome dele. Olha aí, ó. Certinho, mano. Agora é a hora, né, papai? Trabalha bastante pra um dia... Todo mundo sabia escrever meu nome, né? E aí, rapaziada. Acabei de passar ali pra contar o preço de uma capinha. Chuta quanto? Quarenta quanto, mano. Aí, conversando, conversando, o cara fez por quinze. Quinze quanto? Só que tô na busca aqui, preciso achar até uns dez reais. Se não compensava ficar pra lá mesmo e pegar lá na cidade, mano. Tem que achar pelo menos uns dez reais aqui a capinha. Se é que acha, né? E aí, rapaziada. Ó, já saímos lá do Dubrais. Agora a gente tá indo ali na 25, ver se a gente acha umas capinhas. A gente tá aqui no Tóquio, eu não conheço nada São Paulo. Mano, o bagulho que eu notei é que tudo aqui, mano, o que eu pegar aqui em São Paulo, qualquer coisa que eu pegar aqui, dá pra eu vender na minha cidade e lucrar aí mais ou menos um cem por cento de lucro, no mínimo. Pelo que eu vi, né? A maioria das coisas, tudo isso aí. Agora vamos ver se a gente acha essas capinhas, mano. Se eu vou achar essas capinhas aí barato pra levar pra lá pra vender. Agora são nove e pouco. Vai abrir só onze horas, mano. Pelo menos era pra abrir só onze horas. Eu acho que vai abrir um pouco antes. Eu vou avisar no cedo. Tá, vamos descer do carro, deixamos ali no estacionamento. Agora tá aí no sentido Pajé, 25 de março. Vamos ver o que o que a gente acha lá, mano. Rapaziada, vou falar pra vocês. A moça conseguiu acertar meu nome, hein, moleque. Esse cara tá vendendo cabelo até aqui, mano. A moça conseguiu acertar meu nome, hein. A moça conseguiu acertar meu nome, hein. Minha cabeça tá doendo demais, mano. Então depois eu volto pra gravar pra vocês aí, mano. Mas só mostrando realmente tudo que a gente trouxe de lá. Bom, rapaziada, hoje já é outro dia. E é o seguinte, mano. Eu quero contar pra vocês como foi minha experiência de ir pra lá. Se valeu a pena. Cara, de início eu falo pra vocês que, cara, que loucura, mano. Que loucura de verdade. A gente saiu daqui era mais ou menos umas quatro horas da manhã, como vocês puderam ver. Daqui lá é mais ou menos uma hora e meia, duas horas. A gente chegou lá por volta das sete. A gente chegou lá no Brás. Porque a gente foi bem de boa. A gente parou pra comer. Então foi realmente bem tranquilo. Não foi algo, tipo, com muita pressa. A gente saiu cedo realmente já pra ter essa liberdade de poder ir mais cedo. De poder ficar mais tranquilo. Chegando lá, a gente foi no Brás. Meu parceiro queria pegar umas roupas. Ele precisava pegar umas coisas que ele já tinha encomendado já. O pessoal daqui de Limeira queria. Então a gente parou ali no Brás. Lá mesmo já comecei a pesquisar ali uns preços de capinha. Tanto que vocês viram aí o preço que o cara me ofereceu lá. Cara, não achei nada perto do preço que eu falei pra vocês. Foi o seguinte, ó. O Brás tava aberto das seis até as dez lá. E a vinte e cinco ia abrir das onze até as três horas da tarde. Então você imagina como que deve ter sido cansativo. Lembrando que eu fui, mas eu me cuidei ao máximo, cara. Ó, esse aqui foi meu amigo lá, entendeu? Tinha outro desse, mas eu acho que já deve tá acabando. Tava dentro do carro lá. Álcool em gel, cara. Nossa, usei muito álcool em gel. Minha mão tava até descascando, cara. Pra você ter ideia. Cheio de coisinha, sabe? Ficava descascando. Então, cara, vocês imaginam aí como que foi, mano. Foi realmente, tipo, um negócio bem corrido. Vi bastante coisa lá. Bastante coisa que dá pra você trazer aqui pra cidade pra revender aqui. E a maioria dos produtos lá dá pra você trazer e lucrar pelo menos 100%. Cara, lógico, tem uns que não dá, mas, tipo, a maioria eu acredito que dá pra você trazer aqui e lucrar 100%. E quando você vai pra lá, você percebe que a maioria das coisas que tem na sua cidade vem de lá, entendeu? Então, cara, vocês imaginam o tanto de dinheiro que rola. O tanto de mercadoria. O tanto... Cara, você imagina quantas pessoas estão envolvidas nesse negócio todo. E, cara, pra achar as capinhas eu rodei bastante. Imaginando que eu ia conseguir achar uns R$10, mas, pelo que eu vi lá, os preços subiram, né? Tanto que um parceiro meu até deu um toque pra mim no WhatsApp e falou que tinha uns caras vendendo a R$7, só que não encontrei esses R$7 lá. Paguei mais caro, paguei mais caro sim. Já vou falar pra vocês quanto que eu paguei. Mas, enfim, rapaziada, rodei muito pra achar as capinhas. Rodei ali na Pajé, fui nas lojas ali na R$25. Mano, realmente subiu o preço, tá ligado? Não deu tanta diferença assim dos preços que eu pago aqui. Qual o preço que eu pago aqui com o meu fornecedor? Aquelas capinhas que eu mostrei pra vocês, eu pago aqui com o meu fornecedor de R$15 a R$19, entendeu? A mais barata é R$15 e as mais caras são R$19. Então, depende do modelo do iPhone. Mano, eu consegui trazer 69 capinhas de lá, entendeu? Consegui trazer 69 capinhas de lá. Eu paguei R$12 a R$15, entendeu? Então, o que aqui? Eu pagaria R$15, R$19. Lá eu paguei R$12, R$15, entendeu? Então, ganhei uma diferença aí. Economizei um bom dinheiro se eu fosse comprar tudo que eu comprei lá. Se fosse pra comprar aqui, eu não conseguiria comprar, entendeu? Não ia dar certo. Ia sair muito mais caro. Então, realmente foi, tipo... Peguei no valor mais barato, mas não foi no valor que eu tava imaginando, entendeu? Até porque a primeira vez que eu fui lá pra ver se tinha capinha, talvez tenha até algum lugar que eu não consegui encontrar, entendeu? Tinha uma moça lá que me ofereceu lá umas capinhas a R$9, Porém, era sem nota e tinha que ir com ela num lugar. Eu não quis ir porque eu não sabia onde a moça ia me levar. Não quis ir também porque é um negócio meio escondido, né? Não sei onde é. Então, preferi ficar na minha ali. Fui procurar por mim mesmo. Até que eu encontrei essa aí que foram as mais baratas. Aí tinha outros lugares lá que tava 13, 16. Ou tinha uns lugares que tava 15, 16, 17. Então, cara, varia muito. E no fim, cara, valeu a pena eu ir pra lá? Confesso pra vocês que valeu muito a pena porque eu fui em duas pessoas. E mesmo se eu não tivesse ido em duas pessoas, se eu tivesse ido sozinho, ainda assim ia valer a pena porque eu conheci o lugar, eu vi lá como que funciona. E de quebra ainda economizei um pouco, mano, entendeu? Então ainda consegui economizar um dinheiro aí. Porque aqui eu ia pagar bem mais caro na quantidade que eu comprei. Quanto eu gastei pra ir lá, cara? Daqui de Limeira pra lá eu gastei mais ou menos uns 200 e pouco com a comida, entendeu? Com o que eu gastei pra comer. Dividindo em dois aí. A gente deve ter gasto mais ou menos uns 130, né? Então coloca aí, de gasto 130 e a gente conseguiu pegar lá de 12 a 15 reais, entendeu? Pretendo ir mais vezes, entendeu? Esperar essa onda do coronavírus passar. Eu só fui essa vez porque eu realmente tava precisando bastante dessas capinhas. Que tava chato ficar chamando o fornecedor pra perguntar toda hora a cor. Então fui lá pra buscar já, pra não ter essa dor de cabeça. Se você não sabe aonde eu tô vendendo esses acessórios, mano. Eu tenho um vídeo de um projeto novo onde eu vou começar a vender acessório. Onde eu já comecei, na verdade. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso aí. Então o card tá aparecendo aí. Você assiste lá que você vai ficar por dentro e você pode fazer também aí na sua cidade. Então o que que aconteceu? Comecei a divulgar aquele Instagram que eu falei pra vocês. Começou a aparecer gente perguntando das cores da capinha e tinha que toda hora ficar mandando mensagem pro fornecedor. Então eu falei, não, dá pra ficar mandando? Dá, mas tipo, chega uma hora que fica chato. Então o que que eu vou fazer? Eu vou lá em São Paulo, vou trazer, resolver esse problema. Eu trouxe só capinha porque cabo, película, não tem que ficar perguntando, não tem que ficar perguntando cor nem nada, entendeu? Então é mais fácil só realmente ir lá no fornecedor e pegar. Então eu fechei aí só nas capinhas, cara. Quanto que eu gastei em São Paulo? Mano, eu devo ter gasto mais ou menos com tudo, uns mil reais com as capinhas. Então eu gastei mil reais em São Paulo. Foi mais ou menos isso aí que eu gastei junto com capinha, com todos os gastos, cara, somando tudo. E a quanto que eu vou conseguir vender, mano, essas capinhas aqui? Lembrando que ela tá saindo pra mim ali de 12 até 15 reais. Vou colocar ali mais, dividir também pra diluir o que eu gastei na viagem. Vai dar uns 13, uns 13 a 16 reais no máximo. Aqui eu consigo vender elas a 50. Porém aqui tem a taxa do motoboy que ele vai entregar, então ele tem a taxa aí de 10 reais que eu tenho que passar pra ele. Então de 50 reais que eu vendo, 10 é dele, sobram 40 reais. Desses 40 a gente tira aí um pouco do... Vou fazer aqui a simulação na NASA de 12. Vamos supor que ela fique 13 aí com o que eu gastei pra ir lá. A capinha custando 13, sobra aí 27 reais de lucro. 69 vezes 27, ó. 69 vezes 27 dá 1.863. Esse dinheiro aqui é o lucro tirando todos os gastos que a gente teve aí. Então valeu a pena, cara? Valeu a pena. Agora eu tô com bastante capinha aqui pra vender. Bastante gente pede, então já tenho aqui a pronta entrega. Não preciso ficar dando toque pra fornecedor. E agora é só realmente se esforçar pra vender. Então é mais uma experiência que eu tô compartilhando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Cara, lá é uma loucura. Tem gente vendendo de tudo, a todo momento, em todo lugar. Tem bastante coisa barata e com certeza pode ser um caminho pra você encontrar a fonte aí de algum material que você tá precisando pra vender na sua região, demorou? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do meu conteúdo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like aí, comenta aí embaixo o que você achou. Me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela pra você me acompanhar mais lá. Eu falo bastante coisa também, às vezes eu abro caixa de perguntas, respondo perguntas do pessoal. Mano, fica à vontade pra me seguir lá. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Até a próxima, valeu, falou rapaziada!